Eu falo pra vocês que a categoria de bandidos é incrível, é uma variedade imensa. E dá uma olhada nessa aqui agora. O ladrão, que inclusive é ex-funcionário da empresa, vai vendo. Ele entrou dentro da empresa pra praticar o furto dele lá, né, pra levar as coisas lá. Inclusive levou mais de 50 torneiras pra casa, dá uma olhada. Ele entrou lá dentro pra furtar, comeu o que tava na cozinha, bebeu um cafezinho, olha só. Se masturbou dentro da empresa, olha a raiva do patrão, gente. E ainda defecou dentro da empresa, gente do céu. Pra não falar cagou, né, porque o programa aqui pode falar isso aqui, não tem problema. Pra você que nos acompanha, gente, olha a categoria desse bandido. Veja comigo na tela aí. Um ex-funcionário de uma loja de materiais de construção em Londrina, no norte do Paraná, foi flagrado por câmeras de segurança durante um furto. Além do crime, o ex-funcionário do estabelecimento foi filmado comendo, se masturbando e defecando no local. O caso aconteceu num domingo, dia 10 à noite. O homem furtou vários materiais como torneiras e algumas conexões. A polícia militar recuperou todos os objetos furtados. O autor do crime foi detido e levado à central de flagrantes.